Estamos de volta com o nosso Alex Hunter, com a nossa jornada, meu Deus, a gente ficou uma semana sem a jornada, vocês quase me mataram nos comentários. Eu estava viajando, eu estava em São Paulo, pra quem não sabe, moro no Rio, isso não importa nada pra vocês, na verdade, né? Mas enfim, galera, vamos continuar a história do nosso menino Hunter, temos muita coisa pela frente, aqui não tem nada de novidade, já de cara temos jogo contra o Brighton. Eu acho assim que se fala, se não for, me perdoe, se você não assistiu o episódio passado, clica no cardzinho que vai aparecer na sua tela aí e assista. Vamos ver que posição está este time, eles estão em sétimo, o Brighton, e nós estamos em quarto, então vamos lá, vamos pro jogo, vamos esperar que o Hunter continue brilhando, se vocês não lembram, no episódio passado, no finalzinho do episódio passado, o Hunter finalmente começou a fazer gols e também a jogar bem, então bora lá pro jogo. Então vai começar, autorizado, o Brighton sai com a bola, vamos para cima, eu estou uma semana sem jogar videogame, molecada. Oh, olha só, já entregaram aqui pro Hunter, ele é lento demais, levou a perna esquerda, vai fazer, ele demorou muito pra chutar, meu Deus, Hunter, não faz isso. E eu estava falando com vocês, não estava nem concentrado, a gente perdeu um gol já de cara, eu ia falando que eu estou uma semana sem jogar Xbox, e pera, pera que está tensa a coisa aqui, molecada, passa pra mim, passa pra mim, agora Hunter, no cantinho, bateu, meu Deus do céu, Alex Hunter. Perdemos mais um gol, galera, olha que episódio, que início de episódio é esse? Olha, o cruzamento agora foi horrível, agora eu vou tentar falar, porque o jogo está tenso, está embaçado já no início, é, eu estou uma semana sem jogar Xbox, eu estou enferrujado, eu não levei meu videogame na viagem, por isso que eu não consegui gravar a jornada, né, eu já tinha deixado os drafts prontos, por isso vocês tiveram draft todos os dias, e os outros vídeos que eu gravo pela parte da manhã, eu não preciso do videogame, então é isso aí, estou enferrujado, vocês viram que eu perdi dois gols, e olha só, o nosso time está com tudo, aqui ó, que bolão, não está impedido, vai o Williams, é, não, eu não sei se é o Williams, bateu, era o Williams, e ele isolou, muito bem o Williams. Agora vai passando o Brighton, vai chegando aí ó, lá pela ponta, tocaram pra trás, vamos time, boa, vai, 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 vai que você ganha, ganhou não, novamente o Brighton vindo ali pela ponta, será que rola um cruzamento? Olha o cruzamento, tira daí zaga, tira, afasta, afasta daí, não brinca, por favor. Eu pedi na frente, Hunter recebeu, vamos Hunter, vou ter que segurar o jogado, senão ó, não vai dar mano, o Hunter ainda está muito lento. Eita, eita, a bola sobrou pra gente, vamos bater cruzado, o Hunter bateu, bateu mal demais, que isso Hunter, você está maluco? Parece que desaprendeu a chutar mano, já estou vindo aqui ajudar a marcação também. Eita, e se não for falta, meu Deus, um carrinho assassino ali pra cima do nosso jogador. O juiz expulsou, até falei errado, o Rohan Ince, mas se liga, vamos ver o replay. Olha, olha ali, mano, ele foi muito grosseiro na jogada, olha só, estamos com muita vantagem do jogo, já está tranquilo, só falta a gente abrir o placar, né? Vamos lá, segundo tempo começando. Mano, realmente só está faltando golzinho nesse jogo, está muito bom, nosso time está jogando muito bem. Vai, 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 passa aqui, passa aqui, chuta, bate cruzado, bateu, nossa mano, está todo mundo chutando mal. Williams, deu Williams, né? Olha o Hunter, isso que é categoria do moleque Hunter, devolve aqui, Hunter bateu, bateu bem, o goleiro pegou esse goleiro safado. Nossa, olha só o Brighton, vai chegando ali pelo meio, não, está impedido, e foi na cara do goleiro, foi na cara. Olha o Brighton chegando com perigo, a gente está com um jogador a mais e os caras estão chegando bem. Olha o cruzamento, olha a bola, vai no ângulo, mano, parecia que é no ângulo. Vai, vai, passa para mim, Hunter, na velocidade, Hunter, ganhou, ganhou, vai, chuta, ele perdeu outro gol, o nosso jogador também perdeu o gol, eu não acredito. O que está acontecendo nesse jogo? Que zica brava é essa? Aí, girou bem, Hunter. Olha só que bolão, vamos, Hunter, por favor, vai fazer esse gol, Hunter, vai fazer esse gol, que golaço! Mano, que enfiada de bola, vamos comemorar aqui, vai. Vai, Hunter, vai lá com a torcida, ó. Isso aí, que volta do menino Hunter, em uma semana longe aqui do canal. Cara, esse jogo ele está jogando bem, só falta acertar o passo. Agora o passo que o nosso jogador deu ali foi espetacular. Mano, olha a patada que o Hunter deu, sem chance para o goleiro nenhuma. Isso aí, tem que ser assim. Boa, passa aqui na gente. Olha que bolão do Hunter, vamos ver se o nosso jogador vai ser bom. Devolve. Hunter. Nossa, está muito marcado, está muito marcado, está difícil. Boa, girou bem, girou bem. Pode cruzar. Bola vai lá no meio e tira a zaga. Vamos pedir no primeiro pau. Pedindo no primeiro pau, a bola vai para ele. Hunter deu um voleio! Vai para lateral, moleque. Foi horrível. Olha só o Bright no último minuto do jogo. Tem que tirar essa bola. Isso, isso. Tira daí, acaba a partida. Vencemos, voltamos bem, hein? Depois de um tempo sem o nosso seriado, voltamos bem. Com vitória importante. E com o Hunter jogando muito, tirou nota 9. Feedback do treinador, tudo excelente. E bora para frente aqui para a história. Boa, vamos lá. Ótima conquistar a vitória. O professor acertou o esquema. Eu jogo melhor sob pressão. Vocês pediram para ser mais equilibrado, né? A votação então, professor. Estamos em grande fase. Ajudando meus companheiros de equipe. Graças à orientação do professor, jogando do meu jeito. É, estamos graças à orientação do professor, vai. O menino Hunter é novinho ainda, é humilde. Vamos ver, tivemos um ótimo entrosamento na partida. O professor preparou bem o time. Bastante treinamento e concentração. Cara, isso aqui é inflamado, mas faz sentido, né? O time treinou bastante, vem treinando muito. E foi um jogo muito concentrado na nossa equipe. Tivemos várias. Aí, ó. Várias oportunidades de gol. Tá aí, menino Alex. Melhor fazer, se não quiser ser esquecido. Encontrando meu ritmo, eu não jogo sozinho. Estamos encontrando nosso ritmo. Podemos sim. Tadinho do Williams, mano. O cara foi substituído no jogo passado até. Bom, dia de treino. Como vocês falaram, o treino é pra mostrar tudo. Então, eu tô mostrando tudo desde o episódio passado. Quem não gosta, pula pra frente. Quem gosta, assiste o treino. Fácil. Os treinos hoje são de passes, né? O primeiro é cruzamento e gol. E o segundo é escanteio certeiro. Vamos começar aqui. Bora lá. Só dar uns cruzamentinhos aqui pro nosso parceiro fazer o gol. Tá fácil, hein? Eita, podia ter acertado ali os alvos. Vai. Ah, tem que acertar os alvos. Direitinho é melhor. Boa. Eita, que golaço, mano. Que isso. Agora. Vai, acerta um. Boa, moleque. Mais um vôleizinho agora, será? Mais um peixinho. Nossa, isso foi bom pra caramba. Apertei duas vezes o bolinho aqui pra ver se... Eita, que golaço de novo. Isso aí, ó. Mano, tem que fazer isso no jogo, né? Ó o cruzamento do Hunter. Boa. Acertou os dois, mano. Já deu excelente. O último só pra terminar lá no ângulo. Não foi no ângulo, mas foi bom. Agora é cruzamento aí, tipo um escanteio mesmo, né? Ok, não precisamos saber disso. Vamos mirar aqui no primeiro pau. Olha quem foi batendo. Nossa senhora. Meu Deus. Vamos selecionar esse jogador aqui. Vai. Vai dar uma... Eu não mandei lá atrás, não. Ah, o outro cara já queria meter também o vôleio. Ó aqui atrás, ó. Bem de levinho. Ah, mano. Os caras só querem... A bola... Ah, acabou. Perdi a chance. Ó, primeiro pau. Eu quero um... Isso, cabe... Não tem jeito, não tem jeito. Eu acho que tem que cobrar mais forte aqui. Vamos lá, cobrir mais forte. Tá, vamos fazer o gol pelo menos, né? Dominou. Aí perdeu o gol ainda o cabeçudo. Aqui meio que no meio, vai. Aí, agora vai. Cabeça. Não, mano. Dá a cabeçada na bola. Aqui, ó. Mano, mandei muito no primeiro pau aqui, ó. Isso. Vai. Ai, moleque. Pelo menos acerta o gol. Queria fazer um golzinho só. Agora vai na cabeça. Isso. Ah, quase. Último. Mandei meio rasteirinho, não. Não foi rasteirinho, não. Bom. Temos mais uma chance ainda. Fazer um golzinho pelo menos. Vai. Boa. Só pra gente terminar bem o treinamento. Tá, e o resumo... Fomos muito bem dessa vez aqui, né? Ah, ah. Ótimo. Assim, nosso Hunter evolui mais rápido. Agora é dia de jogo contra o Bristol. É assim que fala, galera. Realmente, eu não sei. Eu não acompanho muito a Primeira Liga e os campeonatos, tipo, segunda divisão. Então, eu não sei o nome do time direito. Mas o Bristol está aonde? Onde é que está esse time aqui? Mano, vai dizer... Nossa, ele é a lanterna. Ok. É o famoso jogo pra gente fazer muito gol e jogar bem. Vamos lá pro jogo. Começando o jogo, o Bristol sai com a bola. Bristol City. E nós vamos correr já pra fazer um golzinho, né? Eles são lanterna, como vocês viram ali. Vai. Rouba a bola e já passa. Ah, juizão. Para. Opa. Pegaram o Williams, hein? O juizão já deu o amarelo pro Smith, jogador do Bristol. Não. É o Smith. Isso mesmo. Opa. Que roubada de bola sensacional. Vamos. Vamos. Calma. Calma. Segura aí. Devolve aqui na gente. Mas tá difícil. Eita, o Hunter agora foi rápido. Foi rápido. Tabelinha tá saindo. Espera a gente chegar. Espera a gente chegar. Devolve. Ai, ele não dominou. O Hunter não dominou. Acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo péssimo. A gente não deu um chute no gol, nem o Bristol. Tipo assim, eles estão se defendendo muito. É muito recuado. Mas, cara... Eles estão na lanterna. A gente tem que ir pra cima, né? Agora vai passar aqui, ó. Devolve na gente, Hunter. Protege. Muito marcado. Tocou. Ai. Agora, pra fazer esse gol. Como que ele perdeu esse cabeçudo? Como? Como assim? Vai, time. Começou a tabelar bem a bola, pelo menos. O William. Devolve na gente. Hunter. Bate de esquerda. Ah, a esquerdinha dele é ruim demais, velho. É ruim demais. É preferido não chutar do que chutar de esquerda. Boa. Boa bola agora pro Hunter. Já mete na frente. Mano, tem que precisar alguém pra eu passar a bola. Agora. Vai, faz o gol. O cara. O Sissoko. Ele errou o chute. Ele furou. Hunter. Meu Deus. Eu passei errado, mas deu certo. Boa jogada. Hunter. Vamos bater mesmo com a perninha direita na trave. Não acredito. Que azar também. Que azar. Tá acabando o jogo. Vamos pra frente, time. Tá acabando o jogo. Mano, que agonia. Hunter. Girou. Ai, não mandei. Que chute é esse? Que chute. Que raiva que dá desse computador. E empatando. O jogo terrível. Foi o pior jogo do Newcastle aqui nessa série. Tá? Foi terrível. O Hunter não teve nem culpa. Porque a bola mal chegou. O feedback foi bom. A nota não foi ruim também. Mas, mano. Que jogo ruim do Newcastle mesmo. Até que enfim. Uma historinha pra nos alegrar. Tá no apesinho mais top, hein? É muito mala, né, mano? É muito mala, né, mano? É muito mala mesmo. A cara do Hunter. Tipo assim, não tô acreditando que eu tô vendo esse moleque falar isso. Ele mandou mensagem ali. Ele ignorou, hein? O pai dele mandou mensagem. O pai dele mandou mensagem. O pai dele. Ele não tem que ter ido porque ele não amava você. O Harold. Ele foi um jogador, sabe? Ele é muito tipo você. Ele foi uma bola. Ele era um jogador. Ele foi um jogador. Ele foi um jogador para o seu jogador. Ele não tem que ter. Ele amava o jogo. Ele é muito mais. Ele queria ser como o Jim. Mas, depois de fazer o meu injury... Tapa o cabeça com a minha mãe, né? Ok, mami, vamos comer. Vamos comer que a gente precisa melhorar esse físico, essa velocidade, pelo amor de Deus. Bom, vamos ver o que temos aqui. Novamente treino. Porém, antes, galera, temos um ponto de habilidade. Não sei se vocês lembram, mas episódio passado, eu acho. Qual habilidade que ganhou para a gente aqui equipar, vamos dizer assim, foi ritmo. Então, depois que a gente terminar ritmo, a gente pode partir para outra, mas por enquanto não dá. Porque pique, a gente precisa de três pontos de habilidades. Energia de sobra, precisamos de dois, então vamos acumular mais um pouquinho. E vamos treinar, né? Porque é isso que nos resta aqui, tentar deixar o Hunter melhorzinho. Hoje é treino de defesa, primeiro treino dividido e depois dois contra dois. Começou, é meio que um bobinho isso aqui, é isso? Eita, era só ficar parado, mano. Aí, só ficar parado. Vem, aí, como assim? Já foi? Eita, vocês sabem que eu não faço de novo, né? Mas se estranha, foi bem rapidão. Agora dois contra dois. Vamos lá, Hunter, só para proteger aqui. Sai. Eita, trocou. Eu não me mandei trocar, mas o outro cara foi em cima. Conseguimos. Conseguimos. Sai fora, cozinho. Aqui não. Ah, o Hunter... Mano, o Hunter vai jogar de zagueiro. Está desarmando bem para caramba. E agora a gente foi seco. Isso, Hunter, boa? Não. Não. Já trocamos. Agora... Ih, passou o Hunter. Esse moleque é ligado. Rapaz, a gente começou já atrás. Eita, quem? Esse cara aí forte, Gamés, mano. O cara tem um jogo de corpo absurdo. Já trocou. Volta lá, Gamés. Fica lá. Fica lá, Gamés. Acabou, excelente. Então tá aí, tiramos C no primeiro, foi bem baixo. Mas no segundo a gente foi A, pelo menos. E é mais um dia de treino. Dessa vez, finalização. Então, bora lá. Primeiro, finalização de perto. Esse é fácil, hein? Só acertar. Boa, Hunter. Tem que melhorar essa finalização mesmo, hein? Porque nos últimos jogos, o Hunter tem perdido gol pra caramba. Vai. Boa. Tinha que, pelo menos, acertar o alvo, né? Isso. Assim, ó. Vem no cantinho, vamos ver. Ai, tinha que pegar lá. Bora em cima, Hunter. Na trave. Em cima desse lado. Estamos mal, hein? Boa. Foi excelente ainda. Foi. Pensei que não ia. Agora é finalização de longe. E a bola rolando ainda. Vamos ver. Dominou. Boa. Tranquilo também, né, galera? Já fizemos esse treino aqui nessa série. Vamos tentar bater aquele rasteirinho. Aí, ó. Nossa, que chute forte. Boa. Vai, Hunter. Acertar pelo menos a paradinha, né, menino Hunter? Agora, Finesse Shot. Boa. De primeira. Ih, primeira tá mal. Vamos de primeira de novo. Não, não. Primeira não. Tem que ser do outro lado. Vamos agora. De primeira. Esquerdinha. Nossa. Foi o melhor chute, mano. Agora. Vem no cantinho. Boa. Vamos tentar pegar o excelente, né? Vai. Finesse Shot. Linda, linda, linda. Já acabou. Já acabou. Aí. Precisa acertar ainda. Mais um. Boa. Tá, e o resumo. Finalização é com a gente mesmo, né? Vamos. Ah, ah. Ótimo. Hoje é dia de jogo contra o Queen's Park Rangers. Se eu não me engano, né? Vamos ver que posição eles estão. O Queen's aqui. QPR. Está onde? Está onde? Também está lá embaixo. Bom. Não adianta comemorar, porque contra o Bristol foi difícil pra caramba o jogo. Difícil no sentido que a gente jogou mal. Às vezes o Queen's também vai jogar fechado. Isso vai ser chato. Mas vamos ver. Vamos torcer aqui pro Newcastle jogar melhor. Porque se o time joga melhor, automaticamente o Hunter tem mais chances. Aí. O juiz autorizou. Estamos jogando fora de casa. Na casa do Queen's Park Rangers. Vai. Entrega a bola pra gente fazer gol. O Hunter quer marcar gol, mano. A galera que está acompanhando a série quer ver gol do Hunter. Olha. O Queen's Park Rangers está vindo. Vamos, time. Estão olhando os caras jogarem já no início. Vai. Eita. Que perigo. Isso. Olha aí que bolão. Vai chegando o Queen's. Calma. Calma, zaga. Olha só. Cruzou. Tira daí. Quase. Que bola perigosa. Vamos, time. Vamos jogar. Já vem eles. Rola a bola, time. Boa roubada. Agora sim. Aqui. Isso. Passei. Bolão. Vai vindo o Hunter. Driblou. Vai de esquerdinha. Hunter, eu sei que é ruim, mas quase foi boa. A esquerdinha é ruim, mas quase chunfou agora. O Williams se meteu. A bola não era pra ele. Aí, ó. Vamos tabelando. Ai, muito forte. E eu nem pedi dessa vez. Eu nem pedi. Sozinho o jogador do Queen's. Vai chegar. Bateu. Ainda bem que bateu mal pra caramba. Ó o Queen's chegando. Vamos tomar gol. Vai, goleirão. Sai. Nossa, saiu muito mal. Ainda bem que o cara perdeu o gol. Lá vai, Hunter. Já puxou. Que bolão pro Williams. Ei, ei. Que isso? Mano, puxaram o Williams ali. Que lance estranho. Mas puxaram o Williams, certeza. Passa no Williams. Passa no Williams. Demorou. Williams, né, gente? Vai. Vamos chutar mesmo daqui. Olha o chute. Cara, tem que ser chutinho de direita mesmo. Qualquer chute forte, ele chuta bem o Hunter assim. Quando é de outra maneira, ele chuta mal. Mas olha aí, ele bate bem. Apesar de ter ido longe, né? Tô tentando me virar com o Hunter como eu posso. Ah, ele tentou girar. Perdeu. Vai, Hunter. Ganhou. Puxou. Tá muito marcado aqui atrás. Chuta. Vai, filho. Chuta. Alguém chuta. Ninguém chuta, mano. Eu mandando os caras chutar apertando aqui. Esqueci o botão até do Xbox. Eu tô acostumado com play às vezes. Vamos, 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 vamos. Passa a bola. Passa certo a bola. Não acerta um passe. Vai, Hunter. Bate bem. Cruzado. Ah, tá lá. Golaço. Isso, entra dentro do carinha aí, do fotógrafo. Sei lá de quem é esse cara aí. Boa. Bugando como sempre o nosso FIFA, né? Mas, mano, finalmente estou bem uma cruzada, hein? Estou forte. Aí, cara, que alívio que dá quando eu faço gol com ele. Sério, vocês não têm noção. Que timezinho ruim. Quer dizer, não é nem o time, né? O computador é muito ruim mesmo. Vamos, escanteio. Bola vai no Hunter. Por que não? Por que não? Vamos, faz o gol. Gol! Tá lá, galera. Boa jogadinha do Hunter. Ele que meteu a cabeça na bola. Vocês viram, hein? Vamos ver até o replay, ó. Ele cabeceou bem o goleiro também, né? O goleirão ali, meu amigo. Deu uma de muralha, né? Ops, desculpa a muralha. Mas o goleirão foi mal pra caramba. Não perde essa bola aí, pelo amor. Vai, Hunter. Entra cabeceando. Não! Se soco perdeu, eu pensei que ia dar pra gente. Agora escantei. Vamos pedir a bola aqui na frente. Vai, Hunter. De cabeça, o goleiro rebate tudo. Vai. Não, não deu pra gente essa. Acabou a partida, mano. Bom jogo do Hunter. Do Newcastle, mais ou menos. Segundo tempo, o time melhorou. Mas o primeiro foi péssimo. Mais importante que a gente fez golzinho com ele. E olha o feedback, né? O atacante não precisou marcar gols. Mas também manter a aposta de bola no campo de ataque. Você precisa melhorar. Ah, mano. A gente manteu a bola pra caramba. É hora em campo, hein? Boa. Vamos manter a humildade, né? Talvez no próximo aí, The Journey, a gente, né? Possa se achar um pouquinho mais. Mas por enquanto, vamos no... Mano, foi uma surpresa. Isso aí. Deu resultado. Ah, deu resultado. Na verdade, no primeiro tempo, a gente jogou mal pra caramba, né? Mas deu resultado que a gente venceu. Isso é fato. Ok, tudo bem. Valeu, Dino. As coisas estão se encaixando. Se isso ajuda o time, eu fico feliz. As coisas estão se encaixando, vai. Tudo bem. Isso aí. Igual o instinto superior do Goku, mano. Não pode pensar demais. Tem que usar os instintos. Dia de treino livre. Vamos lá. Vamos escolher os treinos aqui. Vamos botar treino que dá mais velocidade. Tipo esse aqui, ó. Percurso de drible. Dá aceleração. Fôlego, drible. Esse também dá. Esse aqui, ó. Controle de perto da pique e agilidade. É isso que a gente precisa, mano. Esse aqui mesmo que eu vou botar. Dribble em velocidade também. Dribble em velocidade também. Vamos ver se tem outro. Marcação na saudade. Cara, eu acho que até marcação na saudade, né? Porque vai sendo difícil. Mesmo que a gente não tire um A. Vamos botar esse. E vamos botar um fácil agora, né? Pra dar uma equilibrada. Bom, a gente tem que triblar o cara. O Hunter é lento e ruim. Vamos ver o que a gente consegue. Ah, Hunter. Mano, vai ser difícil. Vai, vai. Passou, passou. Boa, boa, boa. Passamos, passamos um. Agora passar dois vai ser mais. Boa. Eita. Que isso? Que isso? Opa. Hum, os caras dão pau, hein? Esse zagueirão aqui não deixa o Hunter passar, não. Vai rabiscar? Olha o que ele faz. Agora eu que fui mal mesmo. Vamos, Hunter. Passa aqui, ó. Ai, Hunter. Vai. Vai. Ah, o cara só encostar em mim que eu já perco, é isso? Foi seco, foi seco. Vamos, 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 vamos que vai. Isso. Boa. Boa, Hunter. Isso aí, isso aí. Agora é três, hein? Vai, vai. Vai. Isso, os caras ficam parados. Tá ótimo. Beleza, já foi. Vamos pro próximo. Foi excelente. Agora esse aqui é só sair correndo. Esse daqui eu acho chato, galera. Esse treininho de ficar passando essas paradinhas assim, eu acho muito chato. Às vezes eu me perco e bato nas paradas. Mas vai, não é difícil. Só é chatinho mesmo. Minha opinião, né? Tem gente que deve gostar. Vocês gostam? Vai, vai, eu acho que... Mas esse foi bem tranquilo, na real. Esse foi bem tranquilo. Aí, ó. Quase perdemos o gol. Beleza. Excelente também. Ótima. AA novamente. Vamos muito bem. Beleza, vamos para a próxima. Dia de jogo contra o Notting Forest. Eu também acho que é assim que se fala. Vamos ver que posição eles estão. Eles estão... Cadê eles? Cadê eles? Estão em 15º, Nottingham Forest. E nós estamos em 4º ainda. A gente está vencendo todas praticamente. Só empatamos uma, né? Empatamos duas, acho. Desde que a gente começou a série. Só que os times ali da frente estão ganhando todas também. Deve ser alguma coisa da história, né? Deve ser isso. Deve ser a mesma coisa programada da EA. Só vamos olhar aqui, ó. Estamos com 119 mil. Estamos bem famosinho no Twitter. E bora para o jogo. Vamos lá. Começa a bola jogando em casa. O último nosso jogo em casa. A gente empatou contra o Bryce, se não me engano. E foi um jogo difícil. O Bryce ficou muito recuado. Espero que o Nottingham não fique tão recuado assim. Eles vão indo para cima, na verdade, né? Isso, vão bem para cima. Hunter. Já enfiou a bola. Que bolão para o Williams. Se o Williams for esperto, ele faz o gol. Ai, nem vou falar nada. Peraí, peraí. A gente ganhou o cartão amarelo? Pelo que, seu juiz? Ah, fala sério isso aí. Ah, mano. Esse Fifi é bugado demais. Bola para o Hunter. Vai passar aqui, ó. Bolão. Devolve aqui. Vamos, Hunter. Devolve a perna boa. Puxou para a perna esquerda agora. Chuta bem. Pegou o goleiro. Chutou de esquerda mesmo. O goleiro foi bem. Vai que a gente está bem aqui. Mas o cara é alto, hein. Mas vou pedir a bola mesmo assim. Bola vai nele. Consigo cabecear. Olha o gol. Deus do céu. Vocês viram o que o jogador do nosso time fez. O gol mais perdido da história, acho. Bola para o Hunter. Vai passar o soco, eu acho. Cara, que bolão. Dá para fazer esse gol. Devolveu para a gente. Chuta de esquerda mesmo. Hunter, o goleiro fez um milagre. O que é isso? Tentou ali de primeira. Olha que bolão. Vai, briga. Briga. Briga aqui. Demorou. Hunter. Vai passar o nosso amigo. Que bolão. Devolve. Hunter chegou batendo de esquerda. Que bomba. O goleiro está pegando bem, mano. Esse goleiro está atento. Vai. Cruza aqui no primeiro pau. Demorou. Demorou para cruzar. Aí fica complicado. O Hunter tentou uma cabeçada ali. Foi estranho. Boa bola. Mano, que bolão. Vamos. Vai, esquerdinha. Funciona agora. Vai, esquerdinha. Funciona agora. Vai, esquerdinha. Funciona agora. Funcionou, mas foi fraco o chute. Vamos. Cabeçada boa. Vai, Hunter. Hunter. Bola nas costas. Nosso lateral. Olha, chegando. Cruzamento. Meu Deus, que tirada escrota. Mas, pelo menos, tirou. Que bolão. Olha só. Eles vão chegando com perigo. E o meu time... Não, o que é isso? Ah, não. Pelo amor de Deus, goleiro. Vai se internar. Aposenta, filho. Aposenta. Vai fazer outra coisa. Vai jogar lá. Mano, pela bola que soltou, vai jogar vôlei, né? Porque, olha aí, ó. Parece que você está jogando vôlei, cara. Foi lá embaixo pegar. Deu uma manchete. Ah, filho. Para com isso. Ainda levou uma bolada na cara. Seu lixo. Devolve na gente. Quem é o Williams? Isso. Calma. Não. Eu não mandei fazer isso. Eu não mandei fazer isso. A bola voltou. Hunter puxou para a perna direita. Bateu. Está vivo ainda? Não. Chuta, pelo amor de Deus. Os caras erram todos os chutes possíveis. Eles são muito ruins. Hunter. Protegeu. Saiu da marcação. Bate. Vai, Hunter. Ah, vai se ferrar, goleiro. Pega tudo. Me dá o contra-ataque. Pelo amor de Deus. Me dá o contra-ataque. Acaba, Juiz. Pelo amor de Deus. Acaba esse jogo. Acaba que a gente vai tomar mais gol. Vamos. Ai, Juiz. Acaba agora. Cara, não tenho o que falar, né? O Hunter jogou bem. Não jogou mal. Não é porque eu estou controlando ele, não. Ele não jogou mal. Agora, o nosso time é para acabar. Vamos continuar. Nossa primeira derrota aqui no Newcastle. Tá aí. Acho que será que vai... Porque a gente perdeu o primeiro jogo tenso. É, mano. Vamos botar aqui. Decepcionante. Foi muito gol perdido. Tomara, Hunter. Não é pelo Hunter. Isso é o time que tem que jogar bem, cara. É o computador que tem que controlar o melhor desses caras. Bom, galera. Temos aqui o Manchester City pela frente. Eu não vou fazer isso com vocês. Vamos jogar hoje. Nesse episódio aqui ainda, né? Eu poderia simplesmente passar para o próximo episódio, mas eu estou com muita vontade de jogar contra o Manchester City. Vamos lá. É clássico e é a Copa, né? Então, Copa não pode perder. É, galera. Tá acontecendo. Copa aí da Inglaterra. EFL Cup. Contra Manchester City. Então, é a nossa chance. Não, peraí, peraí. Manchester City tá com o time reservão, eu acho. Mas não importa. Nós podemos fazer história aqui. Então, vamos com tudo para cima. Que isso? Que boa. Olha o domínio. Olha a puxadinha que ele deu, mas errou, né? Fernando roubou a bola. Cara, eu acho que o Sané tá jogando. Lá na ponta, ó. Tem um cabeludinho que parece Sané. Olha a tabelinha deles. Ih, o Barca conseguiu deba. Um, dois, três. Bateu. O goleiro agora foi bem. Boa, goleirão. Estamos no contra-ataque. É o Sanézinho que tá jogando, hein? Angelinho fez o cruzamento. O goleiro fez milagre. O goleiro agora não vê milagre. E a gente saiu atrás do Manchester City. Mano, isso é óbvio que aconteceu. Porque a gente tá tomando uma pressão. Olha isso, goleiro. Agora aqui, ó. Ah, mas também o goleiro teve culpa nessa, né? Mas a gente tá tomando muita pressão no Manchester City. E saiu um gol deles logo. Ah, mano. Não acredito. Cara, a gente não consegue encostar na bola. É isso. Nosso time não consegue. Só dá para o Manchester City e eu não tô jogando, tá? Eu só tô... Aí. Esse goleiro é uma piada, na moral. Lá vem de novo eles. Olha o Sanézinho. Bateu. Olha o gol contra saindo quase. Vai. Vai. Ganha uma. Já pediu com Hunter. Conseguiu sair. Aqui atrás. Faz o gol. Faz o gol. Perderam o gol. Eu não acredito. Vocês viram agora. Mano, é ou não é digitar esse computador? Bolão. Vamos, Hunter. Tentou ganhar. Ganhou no corpo primeiro. Ah, o cara juntou ele, né? Juiz. Vai. Vai, Hunter. Esquerdinha mesmo. Bate bonito. Hunter. Para empatar a partida. Inacreditável, hein? Conseguimos. Vai lá, menino Hunter. Faz sua comemoração aí. A mesma de sempre, né? Não importa isso. O que importa é o gol. A gente foi guerreiro. Isso aí, ó. Tem que ser assim. Tem que dar o sangue. A esquerdinha funcionou. Milagrosamente. Que alívio. Que alívio. Boa, Hunter. Lá vem, Sanézinho. Tira daí. Tira daí. Boa. Eles botaram o De Bruyne agora. Que beleza. Não precisa botar o De Bruyne, não. Para vocês ganharem a gente. Olha aí. O Sanézinho está livre. Driblou o primeiro. Bateu. Boa, Zaga. Boa, boa. Lá vem de novo. O Sané que está incomodando para caramba. Olha o zagueirão. Está aí na frente, cara. Esse zagueiro é muito perigoso. É muito alto. Hunter brigou. Boa, Hunter. Ganhou. Aqui. Passou o Hunter. Tem aqui o cara amigo dele. Ah, não. Ah, quase ainda. Mas era para ter esperado um pouco. Vai. Cruza na gente. Vamos tentar ganhar aqui nesse zagueiro. A bola vai na gente mesmo. Hunter domina. Gira. Bate, Hunter. Pelo amor de Deus. Eu não acredito. Viramos o jogo. Comemora. Comemora. Eu não estou acreditando, mano. Sério. Embaçado. Muito embaçado esse Hunter. Vocês viram a calma dele? Ele dominou. Olha aí. Dominou. Virou. Mano, gol lá Romário. Lá Ronaldo. Camisa 9 total, cara. O cara ganhou ali no domínio, na força, virando, tirando de 2, 3 e tirou do goleiro também. Pepe Guardiola chora. Calma que falta tempo ainda também. Não vamos contar a vitória não. Bola para ele. Lá do outro lado, Hunter. Virou bem. Calma. Calma. Isso, time. A bola vem para o Hunter para fazer mais um. Eu não acredito. Hat-trick contra o Manchester City. Ele resolveu brilhar nesse jogo. Só contra o Manchester City. Só contra o Manchester City. Jogadaça. Esse jogador teve calma. O passeio foi errado. Mas aí, ó. Sobrou para ele, mano. Ele meteu a direitinha lá. Sem chances para o Manchester. Que veio para o time reserva. Depois que botaram alguns titulares. E tomaram, né? Desdenharam o Newcastle. Toma. Três gols do Hunter. Voltou voando, hein? Agora o Manchester City vem com tudo, né? Os caras vêm com tudo. Acaba a partida. Eu acho que eliminamos o Manchester City. Não sei se tem outro jogo. Com a certeza que não. Eu estou muito feliz. Esse cara aí jogou muito. Ele teve três chances para finalizar. Fez três gols. Só. Só isso. Só isso. Pega a bola. Pega. Pega, mano. Pega. Sensacional. Olha ali. Três finalizações e três gols. Parece o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo é assim. O cara dá duas finalizações e faz dois gols. Feedback do treinador. Teve dois ainda negativo. Para, né, treinador? Para, para. É, galera. Infelizmente, não tivemos história que depois desse jogo deveríamos ter, né? Porque foi o jogo da vida do Hunter, por enquanto. Ele meteu três gols no Manchester City. O Manchester City estava com várias reservas, mas o De Bruyne jogou. O Sané jogou. Tinha aquele Fernando que era bom. Eles botaram outros jogadores depois ali do time titular. E nós vencemos. Só isso. Bom, vamos ficar esse episódio por aqui. Temos que terminar assim, né? Terminar bem. Terminar com uma vitória incrível contra o Manchester City. No campeonato estamos em quinto, né? E o time que a gente vai enfrentar está em segundo depois. Então vai ser um jogo difícil, mas vai ficar para o próximo episódio mesmo. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Foi muito top. O Hunter começou a se destacar na segunda divisão do campeonato inglês. O Dino veio falar com ele. Cara, a gente destruiu o Manchester City. Foi sensacional. Dá like. Essa semana vai ter bastante The Journey para vocês. Podem ficar tranquilos. Eu vou tentar fazer episódios de longa duração. E vou tentar trazer mais vezes nas semanas. Beleza? Então deixa o like. Se inscreva no canal e fica ligado que hoje à noite tem footdraft. Teve ontem também. Não perca nada, mano. Valeu, falou e fui!